Tendo uma farofinha aqui de cenoura, cenoura, bacon e cebola, o que você quiser pôr no meio. Mas essa aqui a gente tá fazendo uma bem simples mesmo, tá? Você rala a cenoura no ralador. Se você não tiver ralador, você pode picar ela bem pequenininha. Pequenininha. E colocar o tempero que você quiser. O beijo, calabresa, carne, o que você quiser, você coloca no meio, tá bom? Mas não é necessário. Só a cenoura em si, feito uma farofinha, já é muito bom, tá? Um pouquinho de sal. A cenoura mais fácil de ralar é no ralador. Então, é coisinha rápida aqui, só pra gente almoçar aqui agora. Minha mãe vai pôr uma farinha. É só esperar ela cozinhar um pouquinho. Uma murcha, bem. Também fiquei aqui uma salada também. Murcha pra vocês. Esse daqui, eu esqueci o nome disso aqui, rabanete. Tá bom? Fiquei duas rabanetes, tomate. Vou pôr aqui uma cebola também. E pra começar com o arrozinho e a farofinha. Coisinha simples do dia a dia. Se você quiser colocar um ovo aqui também, você pode pôr o ovo, tá? Quer que o segredo desse lado? Rabanete, ele é muito bom, gente. É uma delícia, rabanete. Ó, ele já está praticamente bom, já, meninas. Ó, tem uma cebola, tá bom? E agora vem aqui temperinho verde. Pode colocar uma pimenta também, se você gosta aí da pimenta. Normalmente a gente faz arroz com cenoura também, né? Você rala a cenoura e refoga junto com o arroz. E daí você frita ali junto e ele solta a corzinha, fica um arrozinho douradinho. E o arroz fica diferente. As crianças que não gostam de cenoura, acaba comendo, né? Porque tá no meio do arroz. É feito com banho, tá, gente? Essa farofinha. E vocês ouviram aí uma... Algo estranho no vídeo, não é aqui não, tá bom? São os moradores. Moradores por perto. Agora vem a farinha de milho. Se você não quiser a farinha de milho, você pode colocar a farinha de mandioca. Se você não quiser a farinha de mandioca, você pode pôr aquela onde a farinha de fazer é uma madeira aí pra criança, gente. É... Esqueci o nome da... É de aveia? É, isso. Farinha de aveia. O neston também dá pra uma farofa maravilhosa. E aqui eu creio que já está pronto a farofinha. Eu vou pôr um azeite aqui na salada. Pega ali o azeite. Vou pôr um azeite na salada. E sal. E sal. Põe a sal, põe a azeite. Se você não quiser o azeite ou não tiver, você pode pôr o óleo mesmo, tá? Aí, meninas. E ficando assim, tá? Olha, saindo fumaça. Tá bom? E eu vou pôr aqui por cima também da minha salada um tempero verde. Pega ali, mãe, pra mim. Isso. Temperinho verde é muito bom. É isso. Limão. Limão também. Você pode pôr limão. Se você não tiver o limão ou não quiser pôr o limão, você pode pôr o vinagre, tá bom? Gente, é coisa ao vivo. É assim mesmo, tá? Acabou de cair uma tampa aqui em cima da minha cabeça, mas já tá tudo bem. É um... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. É um negócio aqui, ó. A tampa dela... De puxa-saco. Que caiu. Menina, está pronto, viu? Um farofinho. O arrozinho também. Vou mostrar o arrozinho pra vocês. Bem simples. Coisa simples mesmo. Olha aqui, ó. O arroz é requentado, tá bom? Não tem vergonha de falar, não. Mas a gente, hoje em dia, não pode... Nem antes. Nunca desperdiçamos nada, não é agora que vamos desperdiçar, né? O arroz, você requenta ele e faz ele. Se quiser pôr uma cenourinha aqui no meio também, raladinha, fica maravilhosa, tá bom? Alfaça. Vamos também temperar um alfacinho também. Deixa eu ver que dá um vasinho pra descansar. A farofinha no prato. Saladinha. Essa alface aqui, minha mãe gosta de temperar ela assim, porque ela gosta de... Às vezes ela rasga, sabe? As folhas assim, ó. Pra fazer assim, temperada, tá bom? Muito bom a saladinha, né? Então, ficando assim, tá bom? O prato de hoje. E tá jóia, gente. E bon apetite. Farofa, farofa, salada e mais salada e o arrozinho, tá bom? Ficando assim, tá, meninas?